Planejar os detalhes de um casamento não é uma tarefa muito fácil, requer muito trabalho e dedicação. Para facilitar a vida de quem pretende se casar, foi realizado em Poços o segundo Encontro de Noivas, com vários estandes. Quem visitou o evento pôde participar de atividades, degustações para buffet, docinhos e bebidas. A iniciativa é apresentar as novidades e tendências do segmento. O Encontro de Noivas surgiu através, na verdade a gente criou um clube de amigos, são profissionais que são amigos e a gente foi criando, aumentando esse clube. E aí o ano passado a gente fez um clube menor, então a gente fez uma proposta para apresentar o nosso trabalho para os noivos. Além da exposição de algumas empresas com serviços e produtos do segmento, aconteceram desfiles de vestidos de noivas e moda festa. Antes dos desfiles, nós acompanhamos os bastidores, os últimos detalhes, a preparação, maquiagem e cabelo. Para a gente é um prazer muito grande estar aqui novamente no Encontro de Noivas, porque esse evento é pensado e feito com muito carinho, não só para as noivas, mas também para as pessoas que têm interesse nesse universo do casamento que é tão lindo e tão glamuroso. A gente vai estar com um desfile aí, inclusive, que é a nossa nova coleção de moda noiva e de moda festa, para as madrinhas e formandas de plantão também. Tendo vários profissionais de todas as áreas, temos bandas, temos aqui o nosso estúdio Pinta a Pele, então assim, não é só a noiva que faz a maquiagem, né? É as debutantes, é as formandas, então todo tipo de profissional está aqui para todo tipo de ocasião e festa, com certeza. Durante o evento, atração musical. Os noivos podem encontrar desde o vestido, do terno, do buffet, aí vem decoração, a gente vai ter toda essa parte aí estrutural do seu casamento, né? Os noivos podem encontrar desde o vestido, do terno, do terno, do terno.